Oi, mores! Gente, mais um vídeo pra vocês aqui no canal, pra nossa comemoração de 3 anos. E hoje eu trouxe pra vocês, gente, um vídeo, assim, bem pedido também, porque vocês sempre me perguntam o que se dá bem no meu cabelo, o que eu gosto de fazer no meu cabelo, pra ele sempre tá assim, quais são as coisas que eu faço pro meu cabelo, sempre ficar bonito, arrumadinho, e as coisas que sempre se dá bem mais assim com ele. Então hoje eu vou falar pra vocês coisas que dão certo no meu cabelo, que é o cabelo tipo 3. Se você me assiste e você não é do tipo 3, não se preocupa, tá, gente, que talvez essa dica aqui pode valer pra você também. Mas hoje o assunto é mais pras meninas que tem um cabelo tipo 3, que é o cabelo tipo o meu, tá? Então vamos lá para o vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que eu gosto de fazer e que dá super certo pro meu cabelo é dormir de cabelo solto. Tem as meninas do cabelo tipo 4, que amam coque abacaxi, né, ou dormir com a touca de cetim. Se eu amarrar meu cabelo em abacaxi no outro dia, aqui, ó, vai tá tudo esticado e eu vou ter que revitalizar o meu cabelo. Coisa que eu não gosto muito de fazer. Então por isso eu gosto de dormir com o meu cabelo solto, livre, leve e solto. Porque no outro dia, gente, é só eu passar, sei lá, a mão assim, ou um óleo e ele já vai tá perfeito do jeito que eu gosto. Então eu sempre durmo com o cabelo solto. Eu não sei quando meu cabelo já tá zoadinho, eu não vou sair no outro dia, ou não vou gravar vídeo pra vocês. Aí eu amarro mesmo, então nem aí. Mas normalmente eu gosto de dormir com o cabelo solto. E vai ter vídeo, tá, não se preocupem de como eu durmo com o meu cabelo, tá, as técnicas que eu uso pra ele não amassar. Outra coisa que o meu cabelo ama e se dá super bem, gente, é creme consistente. Creme de pentear que eu tô falando, tá, gente? Máscara nem tanto assim. Eu gosto mais de máscaras consistentes, como vocês sabem, mas o que eu gosto mais mesmo, gente, é de creme de pentear consistente. Creme muito ralinho, muito levinho, não segura os meus cachos. Meu cacho, ele é um cacho bem fechado, assim, e algumas partes do meu cabelo é mais solto, então varia aí. Mas o que mais dá certo mesmo, gente, é aqueles cremes mais consistentes, porque ele define mais o meu cabelo, ele segura mais o day after. Se eu usar creme ralo, gente, não dura um dia. Eu já testei, é por isso que eu tô falando pra vocês com convicção. As meninas do cabelo tipo 3 aí vão acordar comigo, eu tenho certeza. Então eu sempre prefiro cremes mais consistentes, que são os cremes assim, gente, que é o meu cabelo mais gosto assim mesmo, sabe? Vocês sabem, eu sempre tô testando coisinhas diferentes e é por isso que eu tô falando pra vocês, que eu sei que o meu cabelo gosta de cremes mais consistentes, porque ele fica mais bonito também e segura mais os cachos, né? E creme consistente também me ajuda muito no free, gente. Creme ralinho não ajuda não. Outra coisa, gente, que o meu cabelo ama, que dá super certo, gente, super, 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 vocês sabem, que é fazer uma equitação e usar óleos assim no cabelo, sabe? Tem meninas, por exemplo, do cabelo tipo 2, que não pode muito exagerar no óleo, mas o meu cabelo, se pudesse mergulhar no óleo, fica lá e ficava. Principalmente óleo de coco, meu cabelo ama óleo de coco e é a leite de oliva, são os óleos favoritos que ele gosta. E é um peso mesmo, gente, eu faço 2, 3, uma equitações na semana, porque o meu cabelo necessita de óleo, sabe? Ele é um cabelo naturalmente ressecado, ele perde a hidratação com muita facilidade, então eu tenho que sempre estar no trigo hidratando. E o que eu mais gosto mesmo é uma equitação com óleo de coco. Então o meu cabelo, ele é um verdadeiro chupador de óleo. Outra coisa que o meu cabelo ama, 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 e eu já fiz esse teste várias vezes pra ter certeza, é que é shampoo com sulfato. Gente, meu cabelo, vocês me perguntam se eu faço as técnicas no Europol, eu já recebi vários comentários assim. Não, não faço, gente, porque eu fui testar e meu cabelo não gostou, meu cabelo ficou horrível. Claro que tem alguns coax que é legal fazer, tem alguns produtos que eu já testei que ficou legal no meu cabelo, mas eu gosto, gente, do sulfato, porque eu sinto que o meu cabelo tá realmente limpo, sabe? Por mais que pessoas falam que os sulfatos, os cremes, higienizador, né, condicionador de limpeza, mas eu prefiro e sinto que o meu cabelo, ele fica mais limpinho, sabe? Quando você passa a mão assim, você sente o cabelo limpo, com shampoo com sulfato. Gente, eu já testei várias marcas, várias coisas, tipo de coax, das técnicas no Europol, mas o meu cabelo realmente, gente, prefere shampoo com sulfato. Eu sei que não é o caso de todas as cacheadas, né, tem meninas que amam fazer essas técnicas, mas no meu caso não, gente, meu cabelo não gosto muito não. E a última coisa que o meu cabelo, assim, gente, se dá super bem, por exemplo, se eu não quiser fazer uma fitagem ou uma finalização bem feita, não tem problema, gente, porque o meu cabelo, ele é um cabelo automaticamente definido já por natureza. Eu amo ter o cabelo tipo 3 por esse fato também, gente, porque o cabelo tipo 3 tem essa benção de Deus que ele já é um cabelo definido naturalmente, não precisa você ficar amassando, não precisa você ficar fazendo, tipo, muitas técnicas, porque você passou um creme, deixa ele secar naturalmente, ele já fica bonito. Claro que com as técnicas, as finalizações bem feitas também fica mais ainda. Mas, por exemplo, tô com preguiça ou tô com pressa, passei um creme ali, ele vai ficar definido, ele vai ficar bonito do mesmo jeito. Então o nosso cabelo, ele fica maravilhoso de sem pitagem também. E esse é o vídeo de hoje, gente, as meninas do tipo 3, igual a mim, por favor, comentar aqui embaixo se vocês concordam com as coisas que eu falei ou se vocês discordam com alguma delas. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, gente. Essas são as coisas que se dão bem no meu cabelo e que eu gosto também, que eu sinto diferença quando eu faço algumas coisas dessas. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, deixa muito like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Tem um botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Nossa família tá crescendo, eu estou muito feliz por todo mundo que está chegando. E não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Eu fico por aqui hoje, mas a gente tem um encontro marcado amanhã. Porque tá rolando um especial de 3 anos. É isso, meus amores. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau. Olha lá, toda animadinha. Olha lá. Brindando mesmo. Tá louco? Tchau.